É mais um reggae do meu A.P. Não me lembra quem é dos tiranos Que a mão vira Que a fagam chão Segura, baixinho, 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 baixinho Olha na moral, na moral Quem quiser falar mal Segura agora rapidinho Quem quiser falar mal Que vale Eu não tenho Absolutamente Quer dizer, eu não acho não Eu tenho certeza Que Igor Canário É o cara que a gente Tem que respeitar E o canário é o cara do bem sim, eu conheço ele, não deixem que ninguém mude a opinião de vocês contra o canário do dedo, a gente do pagode todo mundo é assim, sangue quente, sangue do olho, só vai parar essas brigas no dia que a gente se acalmar, tomar uma saboando ali, de pimba, de macumba nas costas. Marquinhos, você pode ter isso? Vai ser um pega pra acabar, quando a gente se bater, vai ser um cacavão! Vai ser um cacavão!